Os caras foram na nossa casa, tiraram a chance nossa de título, fizeram gol, pisaram no nosso escudo, mandou a nossa torcida calar a boca de respeito a gente, saiu o Maceito. Maceito que ninguém vai na minha casa e vai de respeito, que respeite a nós. Hoje a gente tem a forma de vir aqui fazer um grande jogo, respeitando eles, mas dividindo forte pra c******. Vamos mostrar pra eles como que é a educação, vamos educar eles jogando bola, fazendo um grande jogo. Que Deus abençoe a todos, um ótimo jogo. Vamos embora, vamos embora. Vai para o nosso estado do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu, como a nossa cada dia é possível, perdoai as nossas ofensas, assim como a espiritual daqueles que estão ofendidos, não deixeis cair da ação, mas ligado mal a rei, abri o marido de quem ficará ser conosco, nos vendidos seus vós e transversos, venha ao fruto de vós, que é Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, a glória e 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 a glória. Eu gostaria de estar aqui com vocês, só agradecer a todo mundo da comissão, jogadores, o jogo de hoje é excelente, essa vitória aí, né, em cima deles, é isso. Segura aí, né? O que nós estamos fazendo enquanto grupo é muito grande de cara, é muito grande. Vocês sabem disso, vocês sabem. E aqui fica um pedido, se cuide da alimentação e descanso. É pedreiro. Cada jogo, cada partida dura. Ninguém garante um grau de facilidade maior do que a gente teve. Nós também sabemos isso. Então trabalha a cabeça, fica feliz, recupera o corpo. Tem sido uma das grandes marcas nossas também. Parabéns e abraço.